O nosso assunto para hoje à noite Eu tenho certeza que quando chegamos no final E sempre lembrando que Aquilo que eu sempre falo, sempre declaro Quando vou pregar É que só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna Então não é confiado em nós Não é confiado no conhecimento Não é confiado nos estudos Não é confiado nos anos Na experiência Porque a Bíblia diz que o maná de ontem Cria bicho de cheiro a mal Então o Senhor tem sempre o maná do dia De hoje, de agora Então é confiado na misericórdia Da bondade dele É que nós Podemos declarar pela fé Que quando nós chegarmos no final Dessa reunião O meu desejo e o meu coração É que os irmãos vão desejar participar da ceia outra vez O desejo vai ser isso Esse é o meu coração E como é o Senhor que dá a palavra Ele que abençoa, Ele que unge Então depende dele Depende de nós Se nós estivermos corretos E eu estou dizendo essas palavras Assim de Antes, né, para os irmãos A gente lê o texto da Bíblia Porque eu falei com os irmãos Que eu gostaria muito de repartir com os irmãos Sobre o pacto de Deus com Abraão E se o Senhor nos der graça Para nós podermos entender O significado disso Eu garanto que os irmãos Que os irmãos vão Todos nós Vamos dizer como aquela irmã lá do interior de Minas Que eu visitei há pouco tempo agora Era a esposa de um pastor E quando terminou a palavra que eu dei Foi uma noite só E aquela palavra me alegrou muito Porque ela Ela abraçou com a outra irmã A esposa do irmão que havia me levado E ela disse para ele assim Credes Deus nunca vai ser o mesmo para mim daqui para frente Eu espero, irmãos Que por mais conhecimento que você tenha Nessa noite Ao nós terminarmos essa palavra Para mim você possa dizer Deus para mim Nunca mais vai ser o mesmo E olha O propósito De trazer essa palavra para os irmãos É de tirar a carga dos nossos ombros Com isso não queremos forçar ninguém Aceitar o ponto de vista Que nós pregamos Que nós anunciamos Temos nenhum interesse em mudar Mas se o Senhor encaminhar o seu coração E você julgar que essa palavra é verdadeira Que então você possa tomar uma posição E é irmão O pacto de Abraão É exatamente a garantia Que nós temos da salvação eterna A salvação que não pode ser perdida Sabe? E eu espero Que o Senhor me dê graça Para poder abrir para os irmãos Então vamos ler alguns textos da Bíblia Que nos falam sobre a segurança E depois eu vou explicar para os irmãos Onde nós temos a base Onde está a base bíblica Que é o pacto de Deus com Abraão Vamos ler então Vamos começar com João Evangelho de João capítulo 6 Verso 37 Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim E o que vem a mim Como é que diz irmão? Irmão Então Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim Olha irmão Preste bem atenção Oi irmão Me ajuda aí Seis, trinta e sete O que? De Mas tem uma maneira Que ele lança fora Posso falar ou não? Não vou falar porque é besteira Porque de maneira nenhuma É de maneira nenhuma Os caras assustados, né? Não vou entrar nessa não Está vendo? Quando ele falou de maneira nenhuma Irmão De maneira nenhuma Mas não Não, mas tem uma coisinha aí Né? Se a pessoa Vamos dizer que ele cometa suicídio Não, irmão O senhor está dizendo que De maneira nenhuma Aquele que vem a mim Agora Essa pessoa foi a Jesus? Se ele foi a Jesus Irmão Sabe o que aconteceu? Ele nasceu de novo Ele nasceu de cima Ele nasceu do Espírito E ele é membro do corpo de Cristo Amém Está vendo? Existe esse negócio Que você é o É o dedão do corpo O dedo, né? O dedão aqui do corpo de Cristo Aí você um dia comete pecado Erra Lá o senhor fala com o Miguel Ô Miguel Vai lá Arranca o dedão Aí tira o dedão do corpo Aí o Miguel Tira o Senhor Converteu o Joaquim Lá em São José dos Pinhais Então coloca ele no lugar Lá do outro Coloca lá no dedão Isso é corpo? Isso é cadáver Se você foi batizado No corpo de Cristo É para a eternidade Amém Nunca mais você pode sair dali Nunca mais Está vendo? Não depende E vou mostrar para os irmãos Que isso é assim Porque não depende de nós Está vendo? O Senhor Jesus não pediu nada Nada de nós Não colocou uma condição para nós Dizendo Você vai ser salvo eternamente Sim Não senhor Não tem isso não Está vendo? Vamos ao outro versículo João 13 Versículo 1 Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo O que aconteceu? Amou Até o Pai Está vendo? Inclui o Pedro? Sim Claro que Você acha que tem pecado pior que é negar o Senhor E dizer não conheço esse homem? E praguejando ainda? Você acha que ser Adulterar é pior do que é isso? Você acha que roubar é pior do que é isso? Está vendo? Mas quando a palavra de Deus nos diz Que Jesus quando ressuscitou Apareceu com a Maria Madalena E disse E de dizer meus discípulos E a Pedro Está vendo irmão? Não falou e a João E a Pedro Os outros são meus discípulos Mas aquele ali mencionou o nome dele Está vendo irmão? E onde é que o Pedro estava? Estava sentado lá no fundo da casa Incluído lá no chão Deprimido Triste Chorando Abatido E dizendo a última palavra Que eu disse para o meu amigo A última palavra que ele ouviu Está na minha boca Eu não conheço esse homem E praguejando Mão Senhor Jesus Vai Maria Madalena Diz E de dizer meus discípulos E a Pedro Você pode imaginar o Pedro Quando ele ouviu Maria Madalena Diz Olha o Senhor mandou dizer para vocês E a Pedro Ele pulou E com um cordeirinho E saiu correndo O que foi? Olha o Senhor Jesus mandou dizer para os discípulos É para você Para mim? Ele mandou dizer para mim? É para você E o que? Vai ir lá para a Galileia? Lá para o monte E lá vocês vão vê-lo Foi irmão E aí saiu dali E quando Pedro saiu No meio da rua lá O Senhor apareceu para ele O Senhor apareceu a Simão O que aconteceu Ninguém sabe Secreto demais Então aquele que o Senhor amou Amou até o fim Meu irmão Se um dia você foi a ele Ele vai te amar até o fim Irmão Me salvou dessa maneira O Senhor está dizendo De maneira nenhuma O Senhor me lançava fora O Senhor é digno Que eu te dê toda a minha vida Amém Irmão Dab Está pregando um dia E aí um irmão Que era muito legalista Levantou no meio da história E falou Oh ministro Dab Senhor Dab Por favor O Senhor está dizendo Que o Filho de Deus Vira as costas para o Senhor O Senhor está dizendo Isso aí Dessa maneira E se ele virar as costas Para o Senhor E se ele for para o mundo Ele disse A luz de Deus Continua a brilhar Nas costas dele Está vendo irmão Pergunta para os que Afastaram do Senhor Para você ver Bom Não estão pregando Para ninguém para o mundo Virar as costas Para o Senhor Não Isso não estão falando não Mas eu posso falar Do meu filho Ficou dez anos Fora da comunhão Vai lá e pergunta para ele Pergunta para ele O que mais tocou O coração dele Não foi que eu cobrei Dele dez anos E aí Jesus vai voltar E você vai morrer E você vai perder Nada disso É que no meu coração Dizia Aquele que vem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Mais hoje Mais amanhã O Senhor vai trazer de volta Aleluia Está vendo Depois de dez anos Quando ele pegou O filhinho dele Primeiro filho no colo E ele olhou Para aquela coisa Mais bonitinha Aí o Espírito Santo Falou com ele E agora O que você vai dar Para o seu filho Você está no mundão Você está no pecado Você está na droga E agora O que você vai dar Para esse neném aí Ele foi quebrado Naquele momento Dentro do hospital Ele disse Senhor Senhor Quero dar o que meu pai viveu É o que meu pai viveu E aí voltou Para a comunhão Tem sete anos Vai lá para você Vê que benção Que ele é hoje Mas teve um dia Eu deixei escrito Uma única vez Nos dez anos Que eu escrevi Na prancheta dele De trabalho Dura coisa Da coisa Quanto a Guilherme Porque ele estava lá O trabalho não dava certo Batia o carro Tomava o carro E eu resolvi Dar uma ajudinha Para o Senhor Igual Abraão E ele pegou E levou para a mãe E disse Só fala para o papai Que eu não quero mais Ouvir isso aqui Principalmente A palavra desse Paulo Eu detesto esse Paulo Ainda falou uma palavra Meia engraçada Dizendo inimigo das mulheres Ele falava que não permite Que a mulher ensine Nem use autoridade Ele falava que Paulo é inimigo das mulheres Eu não creio mais nisso Eu não creio em Bíblia Fala para o papai Para não citar para mim A mãe ficou apavorada Entrou em pano Deus Ele não creia mais nada Nem na Bíblia Eu falei Não filho Está lá no fundo Lá no fundinho Está vendo Depois o Senhor Foi mostrar para nós O que era Deus não estava tratando Era com ele Era comigo e com ela Está vendo Ele não estava querendo ganhar Não era o meu filho Era eu e a mãe Está vendo Você está passando Por um problema Muito difícil Você com a sua esposa A esposa com você Você com o filho Filho com o pai Irmão É com você que ele está tratando Esquece o problema É isso Muito bem Olha já estou pregando Eu não queria nem empregar isso aqui Mas só ler os versículos Vamos ler agora o texto famoso Todo mundo gosta Romano capítulo 8 8, 31 Que diremos pois À vista destas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Agora presta atenção irmão Aquele que não poupou O seu próprio filho Antes por todos nós O entregou Porventura não nos dará Graciosamente com ele Todas as coisas Mas irmão Se ele não negou O próprio filho Como é que ele vai negar Outra coisa Porque ele deu o máximo Não é? Se alguém está disposto A te dar dez reais Se você pedir cinco Claro que vai dar cinco Porque ele já te deu um dez Então se o pai nos deu filho Como é que ele não vai Nos dar outra coisa? Olha só irmão Quem tentará a acusação Contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica Está vendo irmão? O nosso grande problema Que hoje você perguntar Sair perguntando pela igreja Todo irmão O que é justificação? Você sabe Justificado Pois pela fé Temos passos com Deus Mas o que é justificado? Pergunta para a maioria dos irmãos Para você ver É Cristo e é não É? Cristo e é não Oi irmão Muito bom Mas ainda é pouco Sabe o que é? Quando você é justificado Deus está dizendo Que você nunca cometeu pecado Você acredita nisso? É justo Você foi tornado justo Está vendo? E quando o pai olha para você Se alguém está em Cristo É o que? Nova criatura As coisas velhas Passaram tudo Mas na sua experiência é verdade? Não Se você falar que na sua experiência é verdade Você é mentiroso Mas porque você está em Cristo Então quando o pai olha para o filho Ele nos vê ali no filho Em Cristo E ele fala Tudo é novo Tudo que é velho passou Está vendo? A professora de escola dominical Que não conhecia muito bem as coisas de Deus Está ensinando para os alunos lá Para os pequenininhos Talvez a Devia ser a Ellen que estava lá A faladeira Nossa faladeirinha Menininha da irmã ali E aí então A professora chegou e disse Olha Deus é todo poderoso Pode fazer tudo Não há nada que Deus não possa fazer Aí a menininha que nem levantou Falei assim Ah professora Tem uma coisa que Deus não pode fazer E a professora ficou preocupada A menina me questionou Em meio de todo mundo Aí trouxe lá na frente Colocou na cadeira Então fala para os seus amiguinhos O que Deus não pode fazer E depois eu vou mostrar para você Para os amiguinhos Que você está enganada Porque Deus é todo poderoso E ela pequenininha Com toda simplicidade E disse Papai e mamãe me ensinou Que Deus não pode vender os pecados Quando eu estou atrás Da cruz de Jesus Cristo Pode? Não, não pode não Olha irmão Jesus pagou Os nossos pecados Todos Não é até o dia que você converteu Não É só a vida toda Você entende bem Eu fui salvo há 43 anos atrás Não calcule minha idade não Porque não vai ficar bem não Então há 43 anos atrás Eu me converti Então O sangue de Jesus me salvou lá Mas ele não está salvando gente hoje Então o sangue dele não está salvando pessoas hoje Então tem valor para mim também hoje Está vendo irmão? Então irmão Quando você recebeu Na Bíblia Aquele primeiro perdão que você recebeu Chama-se perdão eterno Está vendo? O outro perdão que você recebe Se confessarmos nossos pecados Ele é Como é que é? Se é o justo para quê? Está vendo? Esse perdão irmão Perdão para a comunhão Não é para o parentesco Não, o parentesco não acaba Você é filho Né? Qual o pai aqui Que se o filho dele cair na lama Lá no meio dos pocos Você fala Não, você não é meu filho mais não Você faz isso? Ou você pega a mangueira e Ah meu filho ali Eu achei que tinha cinco pocos É quatro só Um é meu filho Está vendo irmão? O que nós fazemos? O filho de Deus cai na lama E nós falamos Ah é porco Não irmão Espera aí O Espírito Santo tem uma mangueira lá Para lavar E quando lava Não está mudando aquela pessoa não Ele já é mudado Ele já é transformado Ele já é gente Está parecendo porco Mas não é Está vendo irmão? Se você fosse dizer No início dos quatro evangelhos Quando Jesus chamou os discípulos Se você tivesse que escolher Qual que era salvo Qual que era joia E qual que era trigo Quem que você diria Que era joia e trigo? Judas ou Pedro? No início Você ia dizer que era o Pedro Está vendo? Mas o Judas nunca foi trigo Sempre foi incrédulo Está vendo? E o coitado Pedro Levou a cacetada O tempo todo Como ele apanhou Como ele fez errado Até chegar no final E negar Está vendo? Mas ele era trigo Está vendo? Vamos continuar ali Quem os condenará? Verso 34 Está perguntando Quem vai te condenar? Ele diz É Cristo Jesus quem? Morreu Ou antes quem? Ressuscitou E está? A direita de Deus A direita de Deus O que ele faz lá irmão? Mas por que ele intercede por nós? Não irmão Você vai chegar no ponto Que você não tem mais pecado Você não pode pecar Mas ele está intercedendo Para quem então? Não tem pecado Está vendo irmão? Esse é o ministério de Jesus Que não acabou Está vendo? O ministério da intercessão Está vendo? Quando você comete pecado aqui Irmão Antes de você abrir a boca Para pedir perdão Ele já intercedeu Por quê? Quem os condenará? É ele que morreu Está vendo? Agora escuta isso irmão Quem nos separará Do amor de Cristo Escuta só irmão O que ele fala Tribulação Ou angústia Ou perseguição Fome Nudez Perigo Espada Como está escrito Por amor de ti Nós somos entregues A morte o dia todo E nós fomos considerados Como ovelhas Para o matadouro Mas irmão Todas essas coisas Somos mais Que vencedores Por meio daquele Que nos amou Está vendo? Agora escuta Continua Ele diz Porque eu estou bem certo Não é só certo não Eu estou bem certo Está vendo? De que? Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem nenhuma outra criatura Incluindo Satanás Incluindo Satanás irmão Nenhuma criatura Incluindo Satanás Não poderá o que? Está vendo irmão? Mas sabe qual é o nosso problema irmão? É o último versículo que eu vou ler Depois nós vamos para o parque do Abraão Está vendo? Judas Verso 21 Está vendo? A minha atenção diz Guardai-vos no amor de Deus Está vendo? Você tem que se guardar no amor de Deus Porque o amor de Deus nunca sai Ele nunca tira o amor Nós saímos do amor Está vendo? Nós É que caímos da graça Está vendo? Nós perdemos a visão Sabe? Da bondade Da misericórdia Sabe? Dessa verdade que nós estamos lendo aqui Então irmão Por que que isso é assim? Aí eu digo para os irmãos Eu respeito os irmãos Cujo entendimento é Que o crente perde a salvação Ele perde a salvação Se ele cometer alguma coisa Não tiver tempo de se arrepender Então ele perde a salvação Então O sacrifício de Cristo Apagou os pecados Mas até o dia da conversão Depois da conversão Ele tem que dar um jeitinho Eu não creio nisso E aí quero mostrar para os irmãos Em poucas palavras Peço aos irmãos Me acompanhem com oração Está vendo? Que é para a glória do Senhor Olha irmão Não se esqueça de uma coisa O grande prejuízo que nós temos É que quando Deus levanta alguém Um servo de Deus Um homem e uma mulher E essa pessoa É abençoada pelo Senhor Tem a graça do Senhor Que ajuda os irmãos Sabe o que acontece? Nós começamos a exaltar a pessoa Está vendo? E aí se acontece A cabeça começa a sair Do meio da multidão Aí fica aquela cabeça Aparecendo igualzinha do Saul No Velho Testamento Lembra? Do ombro para cima Ele é mais alto que todo mundo Aí fica aquela cabeça Assim no meio da multidão Sabe o que acontece? Satanás vem com a arma Disse aquele lá Aquele deve ser o maior deles Então eu quero acertar É aquele Está vendo? Mas se eu quiser por exemplo Acertar a minha irmã Rose É claro Você é minha parceira Aí vou acertar irmão Mas tem uma irmã de véu Ali na frente Ó vem pra cá Opa tem um irmãozinho aqui Está vendo? Está por que irmão? Porque está todo mundo No mesmo nível Mas não Nós queremos colocar O servo de Deus Tem que subir Tem que ter posição Vai subir na escadinha Igual falei com os irmãos Aí começa a dar dialzinho Para os coitadinhos Estão lá embaixo Aí os irmãos tem que O binóculo Oh onde é que está o irmão fulano? Oh está lá nas nuvens E o resto da turma Está lá embaixo O povão Está vendo irmão? Esse está lá em cima Ah é um tiro só Então irmão Nós temos que Temos que ter Nossos olhos abertos Para essa tremenda verdade Da palavra de Deus Tremenda verdade Então eu respeito Respeito profundamente Os irmãos que creem Dessa forma Mas irmão Quando eu leio Na palavra de Deus O que aconteceu Do pacto de Deus Com Abraão Irmão Eu não tenho como Não tenho como duvidar Está vendo? Porque o pacto de Abraão Ele antecede O pacto do Sinai Está vendo? Tem irmão Que está ali dentro Debaixo da lei Se ele não guardar Aquela lei Ele está condenado Está vendo? E Deus nunca fez O pacto do Sinai Conosco Nunca Ele fez com o povo de Israel Está vendo? O pacto lá de Êxodo Capítulo 20 Não tem nada Que é conosco Está vendo? Se você ler A carta de Paulo Aos Gálatas Nós vamos Vamos tentar ler Um pedacinho Depois Você vai ver Que nós somos Todos que são da fé São filhos de Abraão Está vendo? Então nós não temos Pacto nenhum Com o Sinai Está vendo? Lá no Sinai O pacto de Deus Fez é o seguinte Se você me obedecer Eu te abençoo Se você me obedecer Então eu te amaldiçoo Mas irmão Nós não estamos Debaixo desse pacto Nós estamos Debaixo do pacto Com Abraão Então deixa eu ler Como vai ser um versículo Hebreus capítulo 6 Verso 13 Pois Quando Deus fez a promessa A Abraão Visto que não tinha Ninguém superior Por quem jurar Jurou por si mesmo Está vendo irmão? Você já parou para pensar Onde que aconteceu isso? O que é Deus jurar por si mesmo? Está vendo? E outra coisa Versículo 17 Por isso Deus Quando quis mostrar Mais firmemente Aos herdeiros da promessa A imutabilidade Está vendo? Do seu propósito Ou seja Seu propósito Que não pode mudar A aliança dele Que não pode mudar Não tem mudança A imutabilidade Do seu propósito O que ele fez? Ele se interpôs com Juramento Deus jurou Mas onde aconteceu isso irmão? Que juramento é esse? Não, esse é o segredo E isso é a nossa reunião de ceia Eu espero que o Senhor Nos dê graça Para a gente poder chegar lá Olha só irmão Vamos lá Para o pacto de Deus com Abraão Gênesis capítulo 15 Irmão, vamos orar outra vez Sim É tão importante isso aqui irmão Eu me sinto Incapacitado mesmo Glória a Ti Aleluia Oh Senhor Para a glória do Teu nome Amém Para a edificação das nossas vidas Amém Senhor, nós declaramos a nossa incapacidade Amém De tentar explicar coisas tão grandiosas como elas Amém Mas nos conselha Amém A unção para a boca que fala Amém E a unção para os ouvidos que ouvem Amém Oh Senhor Fala Senhor De acordo com a vontade do Teu coração Amém Suplicamos no nome do Senhor Jesus Amém Amém Capítulo 15 Depois desses acontecimentos Veio a palavra do Senhor a Abraão Numa visão e disse Não temos Abraão Eu sou teu escudo Teu galardão Será sobre modo grande Imagine os irmãos Quando o Senhor fala que Ele será o escudo de Abraão E o galardão desse será grande Então os irmãos sabem Abraão imediatamente Como o homem que conhecia naquela época Como se fazia um negócio Porque não tem cartório Não tem juiz Então como é que vai ser feito Como é que vamos garantir o negócio Está vendo Quando ele ouviu falar Olha Abraão Eu estou te dizendo que teu galardão Será tua recompensa Será grande E ele respondeu Abraão Senhor Deus Que me haverás de dar Se continuo sem filhos O herdeiro da minha casa O Damaceno Ele é Zé Disse mais Abraão A mim não me concedeste descendência E o servo nascido na minha casa Será o meu herdeiro A isto respondeu logo o Senhor Dizendo Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro E então conduziu-o até fora E disse Olha para os céus E quantas estrelas Se é que podes E lhe disse Será assim A tua posteridade E ele creu no Senhor E isso lhe foi imputado Por justiça Agora observe os irmãos Essa expressão Imputado por justiça Está em Romanos capítulo 4 Está em Galatas capítulo 3 Está em Tiago capítulo 2 E todos nós sabemos o que é O que é Crer no Senhor E isso foi imputado por justiça E que você é salvo Pela graça de Deus Por meio da fé Está vendo Então Abraão Irmão O que diz Ele creu E isso lhe foi imputado por justiça Ele foi salvo Foi E nasceu de novo Nasceu de novo Foi regenerado Foi regenerado Ele só não recebeu o Espírito Santo Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado Só aconteceu no dia de Hipertecostes Mas é crente igualzinho a nós Com essa única diferença Irmão sabe A única diferença do crente do Velho Testamento Para o do Novo Testamento É que o Espírito Santo não habitava nas pessoas Ele apenas revestia a pessoa Era o Espírito de revestimento Mas no Novo Testamento Aí agora Nós podemos ter o Espírito Santo habitando em nós Está vendo Jesus falou O Espírito que habita convosco e Estará em vós Está vendo Estará em É dentro de vós Bom Estava com eles por quê Porque o Espírito Santo estava em Jesus E Jesus estava entre eles Então o Espírito Santo estava entre eles Está vendo Está no meio de vós Mas depois ele vai estar em vós Está vendo irmão Então aqui olha Observe bem Abraão Ele creu E isso lhe foi imputado para a justiça E aí o Senhor continuou Disse-lhe mais Eu sou o Senhor Que te tirei de u dos caldeus Para dar-te por herança essa terra E aí Dar-te essa terra Ou o Senhor O Senhor vai me dar Muito bem Aí Abraão disse Perguntou-lhe Abraão Senhor Deus Como saberei que hei de possuí-la Está vendo irmão Sabe o que está acontecendo aqui irmão Que naquela época Quando alguém fazia um negócio Uma transação Então há uma maneira de ser feito Porque o indivíduo mora no meio do mar Uma fazenda Longe Longe Tudo longe Não tem cidades Tão fáceis Então como é que eles faziam o negócio Então tem uma maneira de fazer o negócio Vendo Há uma maneira que se fazia Esse negócio E aí o Senhor então encaminhou Abraão E disse para ele Respondeu-lhe Verso 9 Toma uma novilha Uma cabra E um cordeiro Cada qual de três anos Uma rola e um pombinho E ele tomando todos esses animais Partiu-os pelo meio E lhes pôs em ordem Às metades Umas de fronte das outras E não partiu As aves E as aves de rapina Desciam sobre os cadáveres Porém Abraão As enxotava Então irmão Essa era a maneira Que se fazia um pacto Uma aliança No Velho Testamento Está vendo A maneira Era de partir os animais Pelo meio Então está aqui Era uma novilha Uma cabra E um cordeiro E os outros A rolinha A pombinha Não foram partidos Mas esses animais Partiam pelo meio E aí colocava As metades Uma de fronte das outras Está vendo Um pedaço Do novilho Para cá Um pedaço Para cá Um pedaço Do cordeiro E um pedaço Da cabra Um pedaço Para lá E um pedaço Para cá Então se tinha Três animais Ficava seis pedaços Está vendo E aí A pessoa tinha que passar No meio Daqueles Daquelas partes ali E naquele momento Que ele passava No meio daquelas partes Então cada um Que estava fazendo O negócio Ele tinha que levantar A mão para o céu E jurar Dizendo Assim me parta Deus Se eu não cumprir O que estou prometendo Está vendo Então esse é o primeiro sinal Que nós temos aqui Do pacto de Abraão Então eu quero mostrar Para os irmãos Um lugar Está escondidinho No livro de Jeremias E aí o senhor Vai mencionar lá A maneira como os homens Faziam Esse pacto aqui Jeremias 34 Verso 18 Então ele diz aqui Farei Farei aos homens Que transgrediram A minha aliança E não cumpriram As palavras Da aliança Que fizeram Perante mim Como eles fizeram Com o bezerro Que dividiram Em duas partes Passando eles Pelo meio Que fizeram Que fizeram Que fizeram Perante mim Como eles fazem Então o que eles faziam Eles partiam Os animais O bezerro Em duas partes E aí passavam Pelo meio Das duas poções E aí irmão Na história de Israel Os rabinos Os escrivães Da história Dizem Que quando o indivíduo Passava no meio De um animal Partido pelo meio Podia ser um Ou dois Ou três Lá no caso de Abraão São três Aqui está mencionando um só Quando ele passava No meio Daquele animal Que foi rachado pelo meio Cortado com a espada No meio E aí o sangue Jorrava E ele passava No meio Daqueles dois animais E aí declarava Senhor Deus Se eu não cumprir Que estou metendo Para esse homem Me parta pelo meio Como esse animal Irmão Muitos morreram Partidos pelo meio Na história Está registrado Está vendo Que vinha um raio Um barco Serrava o cara No meio Quando ele não cumpria Porque não tem juízo Não tem ninguém Para julgar Em algumas situações Então irmão Esse pacto Que Deus está falando aqui É o pacto do Sinai Está vendo Mas ele está falando Eu vou fazer com você Igual você faz o pacto Com os homens Seus semelhantes Porque quando um não cumpre O que acontece Ele vai ser partido pelo meio Agora escuta Sua irmão Esse é o ponto Que eu chamo a atenção Dos irmãos Então aqui Você entendeu Está claro para você Como é que os homens Faziam o pacto Então alguém chega Para o outro Vem cá Eu te vendo a fazenda Portanto Você vai me pagar 50 mil agora 50 mil daqui a um ano Então ele fez uma aliança Com aquela pessoa Qual o testemunho que ele tem Parte um animal pelo meio Os dois passam ali Um dizendo Eu vou te dar a fazenda E o outro diz Eu te dou 50 mil mais 50 mil Um agora E outro daqui a um ano Se chegava depois de um ano O cara falava Mas eu não vou te pagar Aqueles 50 mil Então irmão Aquele homem Vai acontecer com ele O que aconteceu com o animal Que ele jurou Dizendo Assim me parta Deus Se eu não cumprir O que eu prometi Está entendido irmão Quantos passavam No meio das duas partes Os dois estavam fazendo o pacto Está vendo Então isso chama-se Um pacto bilateral Que indica Os dois lados Agora escuta Sua irmão O que nós temos aqui Verso 12 Ao pôr do sol Caiu profundo o sono Sobre Abraão Está vendo Grande pavor E cerrada as trevas Ao cometer Então Aí Deus vai falar com ele Sobre o povo O Egito vai ficar lá 400 anos Ou 430 anos De acordo com duas datas Que são dadas Vamos esquecer esse ponto aqui Então vejam só O Abraão Está ali esperando Dizendo Senhor O que o senhor vai me dar Ele disse Ó Respondeu ele Abraão O senhor disse Olha Eu vou te dar um filho E depois ele disse Vou te dar a terra Está vendo Duas coisas Vou te dar um filho E vou te dar a terra Quando ele falou De dar a terra Ele falou Muito bem senhor Como é que eu vou ter certeza Que o senhor vai cumprir a sua parte Não está entendendo Do negócio Porque são dois Deus está fazendo um negócio Com Abraão Um pacto com Abraão Uma aliança com Abraão Está vendo E aí Quando o senhor falou com ele Muito bem Abraão Você sabe como é que faz um pacto Então Pega os animais aí Abraão correu E falou É agora Eu sei como é que faz o pacto direitinho Então agora eu vou pegar o senhor E nós vamos fazer o nosso negócio aqui E ele vai ficar preso Por esse compromisso Que ele está fazendo comigo E aí partiu os animais rapidamente Só que quando ele acabou de partir Aí veio o pôr do sol E um profundo sono sobre ele Ele dormiu Ele dormiu Está vendo E naquele sono que ele dormia O senhor revelou para ele Que o povo dele um dia Seria levado Cativo Ia lá para o Egito E lá ficariam todos aqueles Não é Séculos lá 430 De acordo com o mandato Então ele fala com ele sobre isso Mas irmão Olha só Versículo 17 É como se você pudesse saltar do 12 Ao pôr do sol Caiu o profundo sono Sobre Abraão Versículo 17 E sucedeu que posto o sol Houve densas trevas E eis um fogareiro fumegante E uma tocha de fogo Que passou entre aqueles pedaços Está vendo irmão? Uma tocha de fogo Passou entre aqueles pedaços ali Está vendo? Onde é que estava Abraão irmão? Está dormindo Quando ele acordou Cadê os animais? Sumiu tudo Que o fogo Lambeu tudo E esse O que aconteceu? Mas qual é a sua preocupação Abraão? Mas o senhor não me deixou passar pelo meio Não Abraão Você não tem que jurar O pacto não é seu É meu Está entendendo irmão? Isso é o calvário Você não tem que fazer promessa de nada Deus não deu tempo para Abraão Para fazer isso Está vendo? O Senhor irmão O fogo passou E olha só irmão O que é isso aqui? Dessas trevas Grande pavor Encerrado as trevas Irmão Isso te lembra do que? O calvário Quando o sol se escureceu E a terra toda se encheu de trevas Está vendo? Essa aliança do calvário Vem antes da aliança do Sinai É o pacto de Deus com Abraão Está vendo? E aquele fogo irmão Passou ali É o fogo de Deus É aquele fogo Caiu sobre o Senhor Jesus na cruz Levando todos os pecados De toda a humanidade De todas as pessoas De todos os seres Tudo foi colocado sobre Ele E é por isso que na cruz Ele clamou Tenho sede Que aquele fogo estava queimando É como se fosse o fogo do inferno Quando Ele clamou Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Já não é pai Perdoa-lhes Porque não sabe o que fazem Mas agora não é pai Porque na primeira fase Na nove da manhã Até meio dia Ele é o filho de Deus Que é crucificado pelos homens São os homens que estão crucificando a Ele Por isso Ele fala como Deus Pai, perdoa-lhes E aí filho Eis aí tua mãe E hoje mesmo estarás comigo no paraíso Ele fala como Deus Mas agora quando chega Na meio dia Na quarta palavra da cruz Então Ele diz Deus meu Não mais o pai Está vendo? Porque Ele perdeu a comunhão Naquele momento Todo o pecado da humanidade Foi colocado sobre Ele E aí o próprio sol Se envergonhou De brilhar O sol não teve coragem de brilhar Teve que se esconder Porque o sol da justiça Estava sendo rejeitado pelos homens Está vendo irmão? Isso é a figura que nós temos aqui E aí Aquele fogaréu passou Como se fosse o próprio Deus Passou ali no meio Dizendo Eu estou jurando a Abraão Não você Isso significa irmãos Que se o Abraão Amanhã falhar Ele não tem culpa nenhuma Porque ele não prometeu nada E não tem nem animão E é isso irmão Que é para nós É por isso que o Senhor Jesus falou Que aquele que vem a mim De maneira nenhuma Sai lá fora Sabe por quê? Porque Ele não pediu nada para você Ele falou Se você crer em mim E ler a Bíblia Se você crer em mim E orar Se você crer em mim E der oferta Se você crer em mim E evangelizar Ele não falou nada disso Ele falou com o ladrão Hoje mesmo você estará comigo no paraíso O ladrão pediu Para entrar no reino Você diz O reino não O reino é pelo merecimento Reinar comigo Depois nós vamos conversar Lá no paraíso Não será muito tempo Mas hoje mesmo Você vai estar comigo no paraíso Por quê? Porque o Senhor Jesus pagou de graça Ele não tem que pedir nada Irmão Se hoje Eu digo de pé Eu bato meu pé aqui na terra Se eu chegar lá no céu Eu creio no Senhor Jesus E só creio nele O sangue dele E se eu chegar lá um dia E Deus me cobrar algum pecado Eu falo O Senhor é desonesto Com todo respeito Eu sei que estou glorificando a Ele Ele vai dizer por quê? Porque Jesus já pagou minha conta Você está me cobrando outra vez Ele pagou minha conta ou não? Pagou Então eu não devo nada Oh irmão Isso é o amor de Deus É isso que Paulo fala É isso que Paulo fala Que o amor de Cristo é que nos constrange Aleluia É isso irmão Então irmão Essa é a primeira parte Segunda parte é rapidinho Não vamos longe Mas escuta só O que nós falamos até aqui É para mostrar o seguinte Que o pacto de Deus com Abraão Não tem a nossa participação Não tem a participação do Abraão Quando Abraão acordou Deus a passou pelo meio dos animais E as partes assumiram Ele disse Senhor Senhor Mas eu quero jurar Ele falou Você não precisa jurar Você não precisa jurar Agora irmão Lembra lá Está escrito lá em Hebreus Quando Deus fez a promessa Abraão Não tendo o maior por quem jurar Está vendo irmão? É por isso que nós não entendemos lá o Hebreus Por causa disso aqui Que os homens Quando passavam pelo meio dos animais Tinha que fazer um juramento Oh irmão Escuta isso que eu vou dizer Escuta só essa palavra aqui Isso aqui É a profecia Isso é o Velho Testamento Está vendo? Depois eu vou ler para os irmãos verem Está escrito que Deus Tendo feito um propósito De salvar os gentios Pela fé Está vendo? Está escrito em Gálatas Desculpe, Gálatas Está escrito lá Ele diz assim Anunciou previamente o Evangelho A Abraão Está vendo irmão? Então eu pergunto para o irmão O que é que tem primeiro? É o Abraão ou Moisés? Quem veio primeiro irmãos? Abraão ou Moisés? Estou achando que você não sabe Não é Abraão que veio primeiro? Então Deus anunciou o Evangelho Antes da lei Ou depois da lei? Antes da lei Aleluia Está vendo irmão? Deus nunca Irmão Pretendeu salvar ninguém pela lei Nunca Está vendo? Nunca O propósito dele foi anunciar o Evangelho A Abraão E Abraão creu Foi imputado por justiça E o Espírito Santo usou essa frase Três vezes Em Gálatas Em Hebreus Em Tiago Está vendo? Quando você crê A sua fé é imputada por justiça Está vendo? E quando você entra Você entra no pacto De Abraão E o Senhor não pede nada para você Está vendo irmão? É por isso que eu creio Que ainda que o irmão vira as costas Alguém vai dizer Ah, mas se ele morrer no mundo Irmão, não tem esse negócio de morrer no mundo? Sansão morreu lá no meio dos incrédulos Dos filisteus Aprisionado Cego Foi lá que ele morreu E ele ainda derrubou as pilastras Se suicidou Mas ele está nos heróis da fé Amém É só salvo não Está vendo? Ele é salvo e herói da fé Sabe quem Deus faz isso? Para fechar nossa boca Para dizer Não critique Porque eu irmão Eu mandaria o Sansão Para o inferno Com a maior facilidade Porque o Sansão Tinha um pecado grave Porque o pecado dele Era sexo Os irmãos sabem A história deles Era uma mulher aqui E outra mulher ali E outra mulher ali E ele era nazireu Consagrado a Deus Desde o ventre Ele foi cheio do Espírito lá No sentido de revestimento Desde o ventre Está vendo? E aí viveu tão desonrosamente E terminou os dias dele lá Rodando lá no moinho Fazendo aquele buraco ali Mas um dia o cabelo dele cresceu Mas os olhos Nunca mais ele ganhou Nunca mais ele enxergou Está vendo? Mas por quê? Porque o pacto de Deus fez com ele É o pacto de Abraão Está vendo? Não inclui a falha Então irmão Eu creio que se uma pessoa salva Salva para sempre Está vendo? O Demas abandonou o Paulo Amando o presente seco Você pode garantir que ele não é salvo? Ah, ele virou as costas Nunca mais voltou Mas e se ele nasceu de novo? Ah, mas se ele nasceu de novo Tem que voltar Irmão Não tenho tanta certeza Bom, isso aqui irmão É a bênção de Deus para nós Está vendo? O Senhor não colocou condição Por isso que ele disse Aquele que vem a mim De maneira nenhuma Porque ele não colocou Nenhuma condição Nenhuma condição Nada poderá nos separar Do amor de Deus Está vendo? Então irmão Você sabe que Deus Quer ganhar o nosso coração É dessa mãe Dizendo assim Se você andar errado aí E tal Você pode perder Ameaça Não irmão Deus não ganha o coração De ninguém dessa forma Deus só ganha o nosso coração Através do amor Só através da misericórdia Agora irmão Escuta só A outra parte É que aqui diz Que animais foram partidos Pelo meio E aí diz que Deus jurou Porque quando fala Que Deus O fogo Passou no meio Das metades Aí isso quer dizer o seguinte Que Deus está fazendo O pacto com Abraão Aquele fogo É o fogo de Deus Está vendo? É o fogo que come o sacrifício Está vendo? Então irmão Olha O que aconteceu? Chegou A vinda do Senhor Jesus E ele veio para Ratificar O pacto de Deus com Abraão Que é o pacto do Evangelho Não o pacto da lei O pacto que produz escravidão O pacto que condena A lei que mata Está vendo isso que Paulo fala? A lei não salva ninguém A lei mata Ela só diz Faz isso Se você não fizer Ela te mata Mas esse é o pacto Que Deus tem para nós Irmão? Não O pacto de Deus tem para nós O que é? Crê e viverás Não é faz 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 Ou não faça Não faça Não faça Então irmão Agora Vê o Cordeiro de Deus Esse Cordeiro que está aqui Né? Esse novilho Ou essa cabra Ou esse O dele que está mencionado aqui E agora O que é que o senhor fez irmão? O senhor Deus colocou O Cordeiro dele na cruz Partiu ele pelo meio E aí Deus jurou Por si mesmo Porque não tem maior Para quem jurar E ele disse Assim me parta eu Se eu não cumprir O que eu permiti para você Está vendo irmão? E o que que ele prometeu para nós? Aquele que crê em mim tem Vida eterna Ou vida passageira? Então se ele der para você Amanhã falar Eu quero de volta Essa é passageira Pois é vida eterna É o caso de Abraão Galatas 3 Verso 6 Isso Pode ler É o caso de Abraão Que creu em Deus E isso lhe foi Deputado pelo justiço Talvez foi Os que estão na fé São filhos de Abraão Aí o outro diz bem claro E tendo a estrutura Prevista Que Deus ficaria Pela fé Os gentios Pré Anunciou O evangelho Abra Amém Aí irmão Quem são os gentios? Nós Está vendo? Olha irmão Isso é tão claro Está vendo? É tão claro Está vendo? De modo que os que são da fé São abençoados com o crente Abraão Vamos ler esse texto Eu acho que seria importante A gente ler aqui Vamos ler Galatas 3 Já lemos até o versículo 8 Que o irmão leu 9 De modo que os que são da fé São abençoados com o crente Abraão Vamos no outro irmão que era ler 10 Quantos coisas São das obras da lei Estão debaixo da maldição Porque isso é Cristo Maldito todo aquele Que não permaneceram Em todas as coisas Escritas no livro da lei Para praticar Está vendo? Tem que praticar toda a lei Quem pratica? Está vendo? A única pessoa É que as tardas A segunda etapa da lei Não a primeira Porque a primeira O homem quebra Mas a segunda Está dentro da arca Que é Cristo Só ele é que guarda E ele guardou Para nós Está vendo? Então aqui está dizendo Se você não permanecer Em todas as coisas Escritas no livro da lei Para praticá-la Você é Maldito Está vendo? Então irmão Essa não é a aliança Essa aliança E é evidente Verso 11 Ninguém é justificado Diante de Deus Porque o justo Irá pela fé Isso Ora A lei Não procede da fé Mas aquele Que observa Os seus preceitos Pode ela virar Isso Se você observa Os preceitos da lei Você é vivo Mas quem é que observa? Então não observou Morte na hora Ela vai te matar Isso Aí Cristo Cristo observou Da maldição da lei Fazendo-se maldição por nós Amém Porque está escrito Maldição daquele Que foi Lembrado Está vendo? E por que ele fez isso Irmãos? Por que ele fez isso? Está vendo? Está aí ó 14 Para que? Para que a bênção de Abraão Chegasse a quem? Ao gentil A fim de que recebesse O espelho a fé O Espírito Prometido Está vendo? E ele continua Irmãos Falo como homem Ainda que uma aliança Seja meramente humana Uma vez ratificada Ninguém a revoga Ou lhe acrescenta Alguma coisa Verso 16 Ora As promessas Presta atenção Olha aqui As promessas foram feitas A Abraão E ao seu descendente Está vendo? Agora a interpretação Do Espírito Santo Lá diz A descendência de Abraão Mas Paulo Mas Paulo está dizendo Não diz O que? Verso 16 E aspas Ou aos descendentes Como se falando de muitos Porém como de um só E ao teu descendente O que? Que é Cristo Está vendo irmão? É isso que está lá É o Evangelho Foi anunciado para ele É Cristo Ó E digo isto Verso 17 Uma aliança A lei Que veio 430 anos Depois Está vendo? Não pode Não pode Ogar de forma Que venha a desfazer Epa Aleluia Está vendo irmão? A lei que veio depois 432 Não pode desfazer A anterior Qual a anterior? É Abraão É a promessa Está vendo? Ó irmão Quanto irmão Está debaixo da lei Do Sinai Carregando uma carga Coitado Igual lá Tiago disse Olha Vamos colocar uma carga Que nem nós Em nossos pais Conseguimos carregar Em cima dos irmãos Chega de julgo Saindo debaixo do julgo Da lei Está vendo? Verso 18 Porque se a herança Já não decorre Está vendo? Está vendo irmão? Agora Qual foi a razão De ser da lei? Por que Deus acrescentou Então a lei? Foi adicionada Por causa das transgressões Até quando? Ou descendente Não Eu gosto mais Da palavra descendente Até que viesse o descendente A quem A quem Se fez a promessa Está vendo? E foi promulgada Por meio de anjos Pela mão de um mediador Está vendo? Verso 21 É porventura É porventura a lei A lei contrária Mas a lei É condição Mas a lei é condição Se você fizer Eu faço Se você não fizer Eu também não faço Mas com Abraão Não tem nada disso Deus prometeu Não tem nada O irmão Tome posse disso Deus criou Adão No sexto dia Sexto dia Sexto dia Sétimo dia É o sábado Abraão foi lá Eva Muito dedicada Igual a Rose Sabe Tem de cozinha Para caramba Foi lá Preparou a marmitinha Do Adão E ele foi lá Colocou lá o ovinho frito Para ele Tudo arrumadinho Ele colocou a marmitinha Feliz Puxa Eu fui criado ontem Vou sair para o trabalho Quando ele pôs o pé na porta O senhor disse Está bem onde, Jardão? Nossa, eu vou trabalhar Foi feriado hoje Nossa, eu não fui criado Ontem O primeiro dia Nem fui criado Pois é Você já entra na moleza Isso é o significado Do sábado na Bíblia toda Esse é o primeiro lugar Que foi mencionado Chama Lei da primeira menção Está vendo? Quando Jesus Chega lá em Mateus 11, 28 Ele diz Vinde a mim Todos vós que estáis E eu Está vendo? Sabe o que é aliviarei, irmão? Eu vos darei descanso E outras palavras Eu vos darei sábado Você está cansado Trabalou muito? Você tem um sábado E aí, irmão Todos nós que cremos Entramos no descanso Está vendo? No repouso Tem mais um repouso Que é o milênio Está vendo? E esse é o segundo Depois que vinde a mim Está cansado Sobrecarregado E eu vos darei descanso Ele diz agora Tomai sobre vós o meu jugo Opa, jugo É aquela canga Que se coloca no boi Agora já é trabalho Está vendo? Então ele diz Tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim Que sou manso Humilde de coração E encontrareis Descanso Para a alma Agora é para a alma Esse é para o reino Está vendo? Mas o outro, irmão É o pacto de Abraão Mateus 11, 28 Vinde a mim É o pacto de Abraão Você vem a mim Eu te dou descanso Então, irmão Não duvide mais, sabe? Há um irmão Diz o seguinte, irmão O dia que você Converteu Creu no Senhor Jesus Estabeleça isso para sempre Dizendo Nossa, Senhor Sou membro do corpo de Cristo Nunca jamais eu poderei sair daquele lugar Aleluia E agora, irmão Trabalhe, sabe para quê? Para você ganhar o seu lugar no reino Que aí agora no reino É por merecimento É por obras Eis que vem sem demora E comigo está o meu galadão Para dar a cada um segundo Suas obras Suas obras, né? Fé Agora é obras Está vendo, irmão? Nosso Espírito foi salvo no dia que nós temos Mas agora está salvando a nossa alma Está vendo? Como é que você salva a sua alma? Corretamente Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontarei descanso para as vossas almas Encontarei descanso para o vosso eu Mente, emoção e vontade Olha, irmão Deixa eu só contar a história para vocês Porque eu sei Que eu não quero ir muito longe com o tempo Mas é muito importante em cima disso aqui Depois eu vou só te mostrar a transparência No Velho Testamento Deus estabeleceu uma proteção Para toda pessoa Que pudesse vir a cometer um crime Involuntariamente Está vendo? Se alguém cometesse um crime involuntariamente Então Deus estabeleceu seis cidades de refúgio Ela aparece no livro de Josué No livro de Números Em alguns lugares do Velho Testamento Pelo menos esses dois lugares Eu me lembro perfeitamente Então são seis cidades E aí o que aconteceu? O indivíduo está rachando lenha Aí solta o ferro do machado Está na cabeça de um indivíduo Matou o indivíduo Os parentes dele não querem nem saber Se foi sem querer Involuntariamente ou não Por quê? Porque naquela época Era olho por olho Dente por dente Então o vingador do sangue Vai matar aquele indivíduo Aí o que ele fazia? Para Deus os protegê-lo Deus colocou seis cidades de refúgio Em toda a terra prometida Nos pontos estratégicos E aí o indivíduo Quando aconteceu isso Ele largava tudo Nem falava com a família Ele corria direto Para a cidade de refúgio mais próxima E aí quando chegava lá Chamava os anciãos da cidade Dizia Olha Eu estava rachando lenha E aí soltou o machado Bateu na cabeça do indivíduo Eu não matei Por intenção Era chamado crime o quê? Doloso ou culposo Eu sempre troco as duas palavras Doloso O culposo é com intenção Então era o crime doloso Não havia intenção Está certo? E aí aquele indivíduo Entrou dentro daquela cidade ali Aí o vingador de sangue Podia vir rodear a cidade Com a arma ali Com a espada e tal Mas o indivíduo Estava dentro da cidade de refúgio Ele não pode entrar Se ele entrasse lá Para pegar o outro Aí ele era criminoso também Era muito sério Está vendo? E aí tinha uma condição Duas na verdade O que matou sem intenção Ele teria que ficar Dentro da cidade Não poderia sair Da cidade de refúgio Se ele colocasse o pé Do lado de fora Aí o vingador de sangue Podia matá-lo Essa é a primeira condição Segunda É que ele ficaria na cidade Até que o sumo sacerdote Daquela época morresse E aí pronto Quando ele morresse Ele podia voltar Para a família dele Porque ele estava longe Da família Então ele pagava um preço Também por isso Então muito bem irmãos A palavra de Deus Lá diz Que é para aquela pessoa Que fez sem intenção Está vendo? E olha só Na cruz do Calvário Quando o Senhor Jesus Foi pregado A primeira palavra dele Foi Pai, perdoa-lhes Porque não sabem O que falam Está vendo? Colocou toda a humanidade Porque eu não estava lá Pregando a ele na cruz Eu pessoalmente não Mas por causa Do pecado da raça Eu estava lá Eu estava lá Está vendo? Então irmão O que o Senhor fez? Na bondade e na misericórdia dele Ele colocou toda a humanidade Debaixo dessa palavra Pai Perdoa-lhes Perdoa-lhes Porque eles não sabem O que fazem Eles não estão sabendo É sem intenção Está vendo irmão? Então todas as pessoas Desse mundo O que eles podem fazer? Eles podem correr Para a cidade De refúgio Está vendo irmão? Então irmão Isso tudo está dentro Do pacto de Abraão Está vendo? Hoje Nós estamos aqui E aí Vamos dizer que o Senhor Já colocou Todos nós Debaixo dessa frase É sem intenção Está vendo? Quando você ler a palavra de Deus Você vai descobrir Que Quando o Senhor Jesus foi crucificado Eu vou pedir aqui para a irmã Mostrar para nós A transparência Que eu falei já adiantado Para os irmãos Na primeira fase Da morte dele Que é de nove ao meio dia De nove ao meio dia Ele fala três palavras Pai, perdoa-lhes Hoje mesmo estarás comigo Paraíso Mulheres, e aí o teu filho Filhos, e aí tua mãe Então isso aqui ele fala Indicando que está sendo crucificado Como filho de Deus Porque é um, dois, três Está vendo? Na segunda parte Está sendo crucificado Pelos homens Por quê? A Bíblia diz lá Vós mataste-os Crucificando pelas mãos de Nicos E mataste-os O autor da vida Então ele fala que os homens mataram Mas olha aqui embaixo Ele foi entregue pelo Determinado Conselho e Presciência De Deus Depois Para fazerem tudo Que atua A mão aqui de Deus E O teu conselho Para determinar o que se fizesse Então Jesus também foi entregue pelo Pai Então quem crucificou? Foram os homens do Pai? Na primeira fase Os homens crucificaram Na segunda Deus o crucificou Não está entendendo? E aqui você tem três E aqui tem quatro Então número de Deus E o número do homem Número da criação Entendeu? Mas olha só irmão Aqui em cima está dizendo essa palavra Agora Em cima lá Abaixando um pouquinho No Antigo Testamento Está escrito O homicida que tiver Pode ler por favor Matado Josué Está vendo? No Novo Testamento Pai Pai perdoa-lhes Porque não sabe o que faz Está vendo? E Atos diz Pedro falando Eu sei irmão Que o fizer Por ignorância Está vendo irmão? Então aqui está a contraparte O Velho Testamento Aqui no Novo Testamento Então o senhor está dizendo Ele colocou todos os homens O ato pior Do universo Mais feio Mais horrendo Foi crucificar o filho de Deus Mas o senhor está dizendo Vocês fizeram Por ignorância Não está entendendo? Agora A condição lá O que que era? Você tem que ficar Na cidade Está vendo? Você não pode sair da cidade E aí irmão Essas seis cidades Elas representam O que Cristo é para nós E aí vou mostrar para os irmãos Os nomes ali em cima Só um minutinho Mas olha só Uma vez Dizá Ele habitará nessa cidade Até que compareça Em juízo Ou até que morra O sumo sacerdote É isso? Então o dia que o sumo sacerdote morrer Ele pode sair da cidade de refúgio Ou seja Ele não precisa ficar Mais na cidade de refúgio Mas o problema É que no Novo Testamento Nós temos um sumo sacerdote Tendo pois Um grande sumo sacerdote Jesus filho de Deus E sendo chamado por Deus Sumo sacerdote Tu és sacerdote Para Sempre Mas este Porque Permanece para sempre Tem o seu sacerdócio Perpétuo E sempre É Vivendo Vive sempre Para interceder por nós Nosso número de sacerdote Nunca morre Então quando é que nós vamos sair Da cidade de refúgio? Nunca mais Entendeu irmão? Agora vamos ver O que é a cidade de refúgio? Então está lá Primeira Qued Significa retidão e justiça Aí você não é reto E descobre que não tem justiça Corre para a cidade de refúgio Corre para Cristo Está vendo? Então está lá Cristo nos torna reto diante de Deus Ele é a nossa justiça Está vendo? Porque você é um criminoso Você está errado Não é isso que o cara fez? Ele é criminoso Lá Estou falando não do Velho Testamento Mas do Novo Testamento Todos nós somos criminosos Todos nós pecamos Todos nós justificamos o fim de Deus Mas ele diz Você fez por ignorância Está vendo? E aí você corre para lá Corre para o Senhor E ali você tem a proteção Segundo Siquem Siquem é ombro Está vendo? O que ele faz? Ele nos leva nos seus ombros Para fazermos sua vontade Lembra do Lucas 15, 5? A ovelha Que saiu lá Deixou o aprisco E ele foi lá procurar Até achar E depois ele trouxe ela nos ombros Com alegria Está vendo? Então se você é uma ovelhinha dessa Que vive se desviando do aprisco E não se esqueça Que o Senhor te carrega nos ombros Está vendo? É Siquem Aí Se você não tem comunhão Falta comunhão Dificuldade para ter comunhão com o Senhor Então veja Jesus é a sua Eu sei o Hebron A sua comunhão Sua amizade Então corra para a cidade de refúgio Irmão está entendendo a figura? Está vendo? Tudo isso por causa do pacto de Abraão Que não tem condição Ele não tem condição E aí irmão Quando você começa a experimentar isso É que o Espírito Santo Começa a realizar na sua vida A realidade dessas coisas E Bezer Se você sente inseguro Então ele é a nossa segurança Nossa proteção Está vendo? Nos leva a descansar totalmente na sua obra Ramote significa altura, elevação Ele nos leva a provar as regiões celestiais Meu irmão É ele Está vendo? E Golã É o círculo Está aqui a vida com Deus que nunca termina É a vida de Cristo em nós Que não tem fim É o caminho eterno É a união com Deus Pois não, pode desligar irmão Deixa eu só terminar Lendo para os irmãos Um pequeno versículo De 1 Coríntios capítulo 1 Verso 30 de 1 Coríntios Paulo está dizendo Vós sois dele De quem? De Deus Que é o versículo anterior Diz Na presença de Deus Então vós sois dele Ou seja Vós sois de Deus Em Cristo Jesus O qual Jesus Se tornou Da parte de Deus Não O qual se nos tornou Ou o qual foi feito para nós Da parte de Deus Está vendo? Olha só o que está falando Irmão Deus o Pai Pegou o Senhor Jesus E o fez para nós O que? Ele é a nossa Sabedoria Ele é a nossa Justiça Ele é a nossa Santificação E a nossa Redenção Está vendo irmão? Então irmão O que sobra para nós? Nada Está vendo? Porque ele é tudo Eu sou O caminho A verdade E a vida Eu sou a ressurreição E a vida Eu sou o bom pastor Eu sou o pão do céu Eu sou Eu sou Eu sou O tempo todinho Está vendo? É o que eu disse o irmão lá É o Jeová O Yavé O Yahavé Está vendo? Eu sou Eu sou Ele é Nós não somos Está vendo? Mas nós corremos para essa cidade aqui E nós ficamos lá Aí você não tem justiça Mas quem é a sua justiça? Ele é a nossa justiça, irmão Está vendo, irmão? Quantos irmãos que chegam aqui na mesa do Senhor na ceia E ele esquece disso Chega aqui chateado Porque às vezes cometeu um pecado Errou Ele fala Não, mas que vergonha, Senhor Puxa Não tem nem cara mais Né? Quantos que fazem isso Cometem o pecado às vezes Vai lá, pede perdão ao Senhor Depois Três dias, uma semana Volta Torna a pedir perdão ao Senhor E tal E ele faz aquilo Chega num ponto Que a consciência dele está tão Acusando Nesse satanás Vem para dar uma mãozinha também Que ele gosta de ajudar nessas horas Né? E aí Coitado do crente Se não conhece a obra de Deus Chega e diz Oh, Senhor Mas que vergonha, Senhor É, já Acho que a quarta vez que eu venho aqui Né? Aí o Senhor É, filho É a quarta vez? É, Senhor O Senhor não lembra? Não, não lembro É a quarta vez? Não, para mim é a primeira Irmão, o crente consegue fazer uma coisa que Deus não consegue Uma vez que você confessou o pecado para o Senhor Ele diz E jamais se lembra dele Miquel diz que ele lança no fundo do mar Mas você chegará só assim Lembra aquele dia que eu estive aqui? Não, filho Não lembro E aí nós ficamos lá tentando fazer levar Mas eu não lembro, filho Está vendo? E essa é uma coisa que Deus não pode fazer Eu não consigo lembrar Você está falando que já esteve aqui outras vezes Essa eu só não lembro Naquele dia que eu cheguei aqui Eu estava de calça preta Camisa branca Eu não lembro, filho Não lembro Está vendo, irmão? Olha só Quando nós chegamos agora Isso não é para o cristão relaxado O contrapeso aqui agora É que nós não pregamos uma verdade só com um remo A verdade sempre tem um lado e tem o outro Se você remar com um remo só, o que acontece? Cadê o pescador? Está aí hoje, não? Como é que é o nome dele? Não, do nosso lado, do Curitiba Aldací Aí pergunta a ver se você vê Entrou no barco e remou com um remo só No barco roda o tempo todo É isso? Então, irmão Nós estamos pregando aqui Essa verdade Agora, isso não significa O crente pode chegar Ah, que maravilha Agora eu posso aproveitar aqui do mundão Aí chega lá, você me perdoa e tal Me perdoa o corpo lá outra vez Irmão, não se esqueça Seu Jesus falou com aquele paralítico que ele curou lá em João Vai e não peques Para que não te suceda Não peques mais Para que não te suceda coisa pior Então, não brinque com a graça de Deus Está vendo? Porque aí você pode perder o direito de viver Não é a vida eterna que você perde Ananias e Safira Perderam o direito de viver Não é o pecado para a morte na Bíblia É morte física Está vendo? Há pecado para a morte Para esse, não digo que olhe Há pecado que não é para a morte Mas quando Moisés pecou para a morte O Senhor falou Moisés, ponto final, basta Você vai morrer E sabe como é que ele morreu? Está lá escrito lá Deuteronômio capítulo 5 Os seus olhos não escureceram Nem se abateu o seu vigor Com 120 anos Morreu fora da hora Está vendo? Pecado para a morte Morreu fisicamente Agora, perdeu a salvação Ele aparece no bônus da transfiguração Ainda junto com Elias E junto com Jesus Você vai falar com um perdido? Está vendo? Morreu no ato do pecado Pecado grave Porque chamou o povo de Deus de rebelde E Deus falou Você não pode viver Aí na lista, filha Cometeram pecado para a morte O Senhor disse Você não pode continuar vivendo Lá em 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 30 Há muitos entre vós Fracos, doentes Não poucos que dormem Irmão, a Bíblia nunca usa a palavra dormir Era um incrédulo Nunca É só para o crente Quando Jesus falou Lázaro não está morto Ele está dormindo Aí ele disse Pô, então vamos lá acordar Ele disse Não, vocês vão entender Ele está morto mesmo Mas como ele é crente em mim Ele está só dormindo É o sono do corpo Não da alma nem do espírito Está vendo, irmão? Então, não brinque com a graça de Deus Irmão, eu posso falar Por experiência para você Se nós brincarmos Aí, Paulo Paulo diz Em 1 Coríntios 11 Primeiro você fica fraco Por causa do pecado Se você não obedecer ao Espírito Você fica doente E se você não obedecer Você pode até perder o direito De viver Nessa terra Muitos irmãos não conseguem entender Tiago Capítulo 5 Então lá diz o seguinte Se alguém está doente O que ele faz? Ele chama os presbíteros da igreja, irmão Por que ele não pode chamar qualquer irmão? É os presbíteros da igreja Está vendo? E aí diz Os presbíteros virão E farão oração com ele Um gismo com azeite Em nome do Senhor E a oração da fé Levantará o doente Está vendo? E se tiver cometido pecados? Está vendo, irmão? Então olha só Essa pessoa aqui Ele chama os presbíteros Não é irmão que está simplesmente doente Se nós vamos lá visitar Não Ele está doente Ele mandou chamar os presbíteros Dizendo Não, irmão Eu estou aqui por causa de pecado Está vendo? E aí os presbíteros Representantes do corpo Eles vêm E ao ungir aquele irmão Com óleo Ele está dizendo Senhor Nós estamos orando Para que o óleo do Espírito Volte a funcionar nessa vida Está vendo? E aí como o Tiago está falando Hipoteticamente Não numa situação real Ele fala E se tiver cometido pecado Se ele é um perdoado Então Há situações, irmão Você pode chegar e orar para a pessoa Se ele não confessar o pecado Que levou àquela doença Não tem cura É por isso que muitas vezes Nós oramos e oramos Não ore, irmão Para qualquer pessoa Qualquer irmão Chegou perto do irmão Está doente Chama o pessoal para sair Entra no quarto Ele fala Irmão Deus está te cobrando alguma coisa? Alguma coisa que o Espírito Santo Está te cobrando? Não Então vamos orar Não pediu o Senhor para te curar Porque se tiver pecado envolvido Não adianta pedir Não adianta pedir E outra coisa, irmão Lá quando diz A oração da fé Está vendo? Salvará o doente Está vendo? A única vez que aparece Essa palavra é ali E duas vezes no livro de atos Não é oração, irmão A palavra que está ali É o que Paulo fez Quando ele rapou a cabeça Porque tinha voto E isso está no livro do Tiago Tem um lar que está aberto Se você quiser ir lá ler Aberto sem encontrar Não tem problema Pode pegar, abrir, ler Não tem problema nenhum Aí você vai pagar no tribunal de Cristo Aí é pior Está escrito lá Está vendo, irmão? Então o que estava ali É que o doente Ele está fazendo um voto de fé Dizendo ao Senhor Pela Tua graça Pela Tua misericórdia Pelo Teu Espírito Santo Pelo Teu poder Pela Tua graça Senhor, eu quero Te prometer Eu quero fazer um voto de fé Para o Senhor Não é oração de fé Não é oração de fé Não é oração do presbítero É o voto da pessoa Que está doente Votando para o Senhor Que ele vai consertar a vida dele Vai obedecer ao Senhor E aí o voto de fé Levantará o doente Vamos, esse é o meu entendimento Com respeito a essa questão Do Tiago Está escrito ali Então, irmãos Não vamos brincar Isso aqui tudo é verdade Maravilhoso Mas não brinca com a graça de Deus Eu sei Pela minha experiência de 40 Mais de 40 anos O que é brincar com a graça de Deus Eu sei o que é Não estou falando por informação de papel não Tem uma lição básica do irmão Lina Aquelas lições básicas Que se você ler Você vai ser grandemente ajudado Isso é uma mão governamental de Deus Se você cair na mão governamental de Deus Aí é sério Então não brinque Cometeu o pecado E vão Na mesma hora Confesse Peça o Senhor Graça para se abandonar E retome a sua posição Tem irmão que fica lá Cometeu o pecado Fica uma semana Remoendo o pecado Ah, que vergonha Que eu pegue Se eu enxergar o Senhor Ah, irmão Mas o sangue de Cristo Vai ter mais valor Daí uma semana Ou então chega aqui Perante a mesa Do Senhor Do testemunho Do sacrifício Que Ele fez para você Sem condição E você chega diante da mesa E não participa Paulo diz Examine-se o homem E Come do pão Beba do cálice Está vendo Então é para você examinar Pedir perdão Consertar a sua vida E participar Porque se você não participa Você está envergonhando o Senhor E Satanás está dando risada Mas se você fala Senhor Eu estou votando Que não sei o que eu tenho forças Está vendo Mas que você pode chegar E dizer Senhor Cristo é a minha justiça Cristo é a minha santificação Irmão Cada vez que você declara isso Você tira o seu eu do caminho Você tira a sua força natural do caminho Você tira o seu esforço próprio De fazer a vontade de Deus E aí então Cristo começa a viver em você Aí é não mais eu Mas Cristo vive em mim Olha Posso dizer para você Quando eu conheci o irmão Cris Eu tinha 11 anos de crente Eu já era pastor há mais ou menos 6 Uns 6 anos ou 7 Por aí Eu fui consagrado muito novo Logo eu me converti Uma coisa muito errada que eles fizeram Hoje eu vejo E Quando eu encontrei com ele Ele me deu a vida que está normal do ótimo ali E aí irmão Quando eu li aquele livro Falando que Nós podemos ser libertados do domínio do pecado Porque da culpa É o sangue de Jesus Mas do domínio É a cruz Nosso velho homem foi crucificado E eu li aquele livro E eu não conseguia sair Sabe Tinha problemas Tinha erros E eu falava Meu Deus Eu nunca vou conseguir isso Ô irmão A medida que você vai declarando Sabe Ficando na palavra de Deus Você ama a palavra de Deus Você declarou Meu velho homem foi crucificado Quando você cair Satanás vem imediatamente Para te acusar E dizer Quem é que fez isso aí Que você fez E se você não ficar na palavra de Deus Você nunca vai vencer Você tem que falar com ele Não tem conversa para você Não, você fez uma coisa feia Aí você disse que o velho homem Foi crucificado Não tem Faça de mim Resistir o diabo Ele fugirá de vós Entendeu E aí você pergunta Mas o seu velho homem está vivo Ele cometeu isso aí Não A palavra de Deus Diz que ele foi crucificado E ele está crucificado E eu creio na crucificação Está vendo E aí irmão A sua fé Não vai olhar para a sua experiência Vai olhar para a verdade A fé Segue a verdade A experiência vem atrás Se você olhar para ver se é verdade Você nunca vai conseguir Aí tem irmão que diz Ah irmão Mas isso é hipocrisia não Isso é a palavra de Deus Isso é a palavra de Deus Deus o Senhor Diz que nós morremos Nosso velho homem foi crucificado Nosso eu foi crucificado Nossa carne foi crucificado E nós fomos crucificados para o mundo E o mundo crucificado para nós Está tudo escrito em Gálatas E à medida que você vai declarando O Espírito Santo vai operando isso na sua vida Está vendo irmão Pode levar 5 anos 10 anos 20 anos Eu tenho 40 E hoje eu posso falar para você Esse é o caminho Esse é o caminho Siga esse caminho irmão E você vai ver que pouco a pouco O Espírito Santo vai trazendo a realidade Aquilo que você está declarando Você declara a palavra de Deus E ele opera a palavra de Deus Mas se você sucumbir As acusações de Satanás Aí você faz igual a Eva Quando ela foi discutir com Satanás Ele virou para ela e disse É o Senhor Deus Diz que nós não podemos nem comer desse fruto aqui Nem tocar Tocar não tem É por conta dela Pode ler lá para você ver Então o que aconteceu Na conversa com Satanás Ela se enrolou Então irmão Com Satanás não tem conversa Você não tem nem que ser educado com ele Seria sem educação Curto e grosso A irmã Margarete Estava numa roda de irmãos Assim conversando Ela estava no meio E aí de repente ela virou para trás E falou Não, não quero Não quero Não quero Aí os irmãos olham Coitado Ela está caducando Porque ela já era mais idosa Mas tinha um irmão ali Que falou Não, ela não está caducando Ela era muito lúcida Chamou ela no canto Falou Oi irmã O que aconteceu com ela ali? E ela mostra Não, não Satanás chegou Está me oferecendo As besteiras E eu falei Não, ela não quer não Está vendo? Ó Era acusação na mente dela Entendeu? Veio aquela oferta Está ali no meio dos irmãos Aí de repente Veio uma coisa suja Está vendo? Porque Satanás não lê sua mente Se você não falar com ele Ele não consegue saber Doente tem agora na cabeça Ele não sabe Está vendo? Então quando você resiste Aí você tem que falar com ele Afasta de mim Está vendo? Sai para lá Não, não quero não E ela falou duro mesmo Ele falou Ela está brava Aí o Vondi fala Não seja educado com Satanás Ele não precisa disso Mas está aí mesmo Não falte o respeito com ele Porque ele é autoridade Está vendo? Nada de se chamar Satanás de nome Porque nem o Miguel Quando contendia Pelo corpo de Moisés Pronunciou palavras de juízo Contra ele Mas disse apenas O Senhor te repreende Esses irmãos Que gostam de na hora Que vai expor Irmão Não acredite Nesse negócio Falou Satanás veio Na reunião espírita Isso é mentira Satanás só apareceu Duas vezes Uma na serpente E outra no Judas Está vendo? Desculpe Que ele entrou Que ele entrou Na pessoa Só na serpente E no Judas Ele entrou no Judas Está vendo? Essas coisas pequenas De ficar expulsando Esse demônio é mentiroso Ele vem para ganhar glória Eu sou Lula Presidente da república Mentiroso Ele é mentiroso E quando ele chega lá no meio O pessoal bate E fala Que mentirona que você contou Você falou que era o Lúcifer Todo mundo acreditou Não, irmão Satanás não vem para essas coisas Não Viu? Não acredite nisso Então não diga a palavra Tem irmão que gosta de falar Coisas severas e duras para ele Deus não tirou a autoridade dele Nem o Miguel Que é o arcanjo O único arcanjo Ele não ousou Pronunciar a palavra de juízo Amém, irmãos? Amém O amor de Deus É singular Ninguém jamais Pôde explicar É bem mais alto Que o céu E mais profundo Que o mar A nossos pais Que transgrediram Deus prometeu Deus prometeu E Jesus Oh, que amor Sem paro vira Linda promessa Da cruz Sublime amor Amor de Deus Quão insandável Tu és Sempre a cantar Com grande amor Estarão os salvos Do céu Se o mar Em tinta se tornar E em papel O céu também E ao fim E ao fim Sempre a correr O amor de Deus A descrever O descrever Tão grande amor Tão grande amor Tão grande amor Estarão os salvos Estarão os salvos Do céu Tão grande amor O céu O céu O céu Tão grande amor O céu